Vem, é só um sítio mais pesado Da tribo que incendei, isso é batalha Isso é batalha É só um sítio mais pesado Da tribo que incendei, isso é batalha Isso é batalha Então vem do UOU UOU Bata ele caralho Isso onde é caralho Pompom Pompom Bora fazendo a rima e eu já to no clima E é por isso que nós já te assassina Um lecote eu colei na aldeia justamente hoje pra fazer chacina E é por isso que agora Eu to rimando no improvisado Você voltou, achei da hora, hoje tu volta pro buraco onde tu tava enfiado Porque tu tava sumido, ainda perdido, não adianta Por isso que tu é iludido, olha só como aqui eu to batendo To desenvolve até que eu não calo Diretamente de Belo Horizonte pra vim te assassinar aqui em São Paulo Então, assassinar em São Paulo o blecato com a pente de black vai te encher de bala Hoje não ganha do black porque você sabe que cena vassala Você falou que eu tava no buraco Nego cê sabe que agora eu te mato no round Claro que eu tava um buraco, o nome dessa porra mano era underground E você nunca tava reparando, agora pai eu já to na sua frente Black te mata no trap e de fato você ta ligando que é minha vertente Black eu te quente no drop o que faz? Nego cê sabe que você não precisa Porque você nunca faz o que eu faz, não duvido sem fazer isso que eu fiz Aquela porra era underground Realmente eu também sou do esgoto E pra poder chegar no underground eu ainda tenho que subir um pouco Tu não entendeu essa porra? E é por isso que agora eu quebro teu queixo Você é underground Eu sou fora do eixo Então, isso foi fora do eixo Nego ce sabe Oh, 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 oh A, 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 A e, E calma Pega visão que o black watch te mata porque você sabe Que ele é incrível Muito fácil cê subir no topo Pra você tentar chegar no nível E ele fala que e fora do eixo Nego ce sabe que eu não me queixo Todo de preto tipo Anderson Silva Se não desvia o som que é no queixo Você é tipo o Anderson Silva, só que nessa batalha tu é vacilão Só que eu sou o Charlie do Brooks, porra, eu sou o problema da divisão Tu não entendeu? E eu sou ligeiro, e é por isso que eu sou verdadeiro O Blackout tá desencaixando, é o feitiço contra o feiticeiro Isso não foi feitiço contra o feitiço Ai, ai, então, você fala de feitiço Por hip hop eu já tenho fetiche Nego, cê sabe que o Blackout é liso Toda vez que ele já encaixa no beat Você é o Charles do Brooks, problema da divisão Sabe que aqui sem pior, problema da divisão E o Blackout que é o problema do menor Tu não é o problema lá do menor, porque eu falei sobre a divisão E se o Blackout hoje é o problema, então menor ele é a solução E é por isso que aqui tu se ilude, tá ligado que agora eu lamento Na verdade, moleque, hoje tu é o Joe Jones Quem te ganhou não foi eu, foi a porra do tempo Então, a porra do tempo Nego, cê sabe que agora eu já faço meu free O tempo tentou me buscar, mas não conseguiu porque eu tô aqui E outra fita que eu já te explico Nego, cê sabe que agora você é escroto Eu sou o Joe Jones, quer murro do lado Você quer cotovelada do outro Essa é a história de um ano que deixava A não deixava A não deixava É que o ano já deixavou Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É que o ano de chavou Jogou cante na planta O que vocês querem ver? Sonhe É, é o menor te matando Por isso que a ideia agora é ligeira Achei da hora o seu flow de trap Só que só fez sentido lá na primeira Você falou sobre o Apollo Pra arrancar grito a todo custo O Apollo, ele perde o roubado O blackout, ele vai perder justo Aí, sem maldade, tá ligado Que agora você é o arrombado Você tava numa competição Reclamando de jurado Então agora cê vai se amassado Nego, cê sabe que cê é no underground O Apollo, eu falei no primeiro e nove Essa porra é o terceiro round Essa porra aqui é o terceiro round Leque, eu não tô reclamando Lá de jurado Mas se eu me sentir roubado Eu tenho que aceitar isso calado Então agora tu me respeita E é por isso que tu é baba ovo Essa, essa semana, moleque É o dia de tu apanha de novo Apanha de novo, apanha de quem Pro black no trap cê perde Eu vou apanhar igual a quem Igual você em 2017 Hoje cê tomou a massa pro black Com certeza você tá fodido Aí, sem maldade no trap Cê não aguenta comigo O que é que você tá falando E é por isso que eu falo sobre a trajetória Todas as suas punchlines Foi falando da minha história Quer falar de coração Mas tu não fica ligado Meu coração é de pedra Tu vai morrer engasgado Aí, acho da hora, meu pai Mas não Seu coração é de pedra Mas isso não importa Nego, cê sabe que agora Minhas cima são dura O seu coração é de pedra Mano, o black de fato perfura Sabe o que eu acho engraçado Nego, cê sabe que é sem marola 2017 tava de castigo Porra, tá de castigo até agora? Eu não tô de castigo até agora E é por isso que eu faço meu papel É só assistir o nacional Na segunda fase eu batendo lá no chamoel Agora você não entendeu Só falou essa porra, agora tá moderno Então toma essa surra, blackout Ganhou teu novo passaporte pro inferno Essa rima dele não fez sentido Eu não perco a esperança O chamo é ousa delineado Precote é a sabotagem de trança Mas se cê pega essa porra Com certeza Com certeza da sacacidade Parabéns Cê consigo entender O que é rap de verdade? Eu consigo Chega, 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 chega Ai Tá porra Tá porra Os caras Tá porra Separa Separa Maravano tá de meio grau Então bora jurados É com vocês Em 3, 2, 1 2 votos a 1 Me vá Para a próxima fase Aí tamo junto rapaziada Vem 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 E se é de lá que vem É pra lá que vai E se é de lá que vem É pra lá que vai Mas se é de lá que vem É pra lá que vai E quem não gosta da aldeia Vai pra casa do caralho Vem 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 Mais um MC degolado Na batalha da aldeia Sei que você não manda uma rima linda Só manda uma rima feia Por isso que eu te atropelei Mano, cê tomou peia Eu me sinto Jesus E esse Judas tá expulso da minha santa ceia Eu vou te amassar Tô pronto pra atropelar Vou fazer aquilo que você não é capaz de rimar Eu tô pronto para pisar De um jeito clássico Eu me sinto mamute A minha pisada de moto para o jurássico Na verdade você não é mamute E é por isso que aqui eu tô com a fé Cê não entendeu que eu sou do Amazonas Você é mamute Eu sou jacaré E é por isso que você apanha Tá ligado que agora cê é a luz Você se comparou Mas você é Pedro Você só prestou para negar Jesus Tá tirando E é por isso que eu faço Não tem inteligência Dere que você até que é bom Mas cê ainda não é referência E é por isso que aqui eu te quebro Tá ligado que eu tô com potência Hoje você vai entender Que o peso maior da sua vida É o peso na sua consciência E é por isso que você hiberna Na minha frente hoje você se interna Na verdade eu sou o Rock Lee O meu maior peso tava na minha perna E as minhas pernas eu tirei Eu não sou o Pedro Eu só sou o Dereck Sabe o porquê? Faça meu favor Eu sou o Dereck Sabe o porquê? Eu não vou negar prão Pra aquele que já me deu amor É E é por isso que eu faço Tu tá ligado que agora eu te digo Me tirou de ingrato Porque você queria o pão Mas o menor deu o trigo Só que agora tu não entendeu E é por isso que eu vou te bater Agora você disse que não é Jesus Quem começou falando isso Foi você Eu queria o pão Você me deu o trigo Na sua indagação você falhou Então a gente foi Pra padaria E o nosso pão a gente fabricou Lembra que você não me deu o pão Você demonstrou caô Aí eu virei padeiro E demonstrei que eu sabia fazer Aquilo que você já me negou Não, mas eu não te neguei Por isso que agora eu tenho habilidade Eu que era padeiro Fazendo meu sonho Transformando em realidade Você ainda não entendeu E é por isso que agora eu componho Igual padeiro Acordando cinco da manhã Pra poder ir atrás do meu sonho Você fala de sonho Por isso eu acompanho Eu te desmorono Você é o MC Você acha que é bom Mas eu te destrono Porque na minha frente Hoje você vai cair E é por isso mesmo Que eu sou tipo um tubarão Eu te mastigo igual hambúrguer Eu vou matar esse MC Que vive de sonho Prazer Sou Fred Krueger Você não é Fred Krueger E é por isso que é abestado Na verdade essa rima nem foi boa Só que eu mando meu improvisado Você acha que você é Fred Krueger Só que pra mim você é o arrombado Só que hoje eu levantei da cama Tô realizando o sonho acordado Bate palma geral Bate palma geral Acredita Vem geral Estamos aí Vem geral Vem geral Vem geral Você diz que eu sou só flow Você é o MC de show Eu me sinto Romário Na verdade eu sou só gol E é por isso que Na minha frente hoje você tá fudido Em que momento eu desmereço em sua caminhada Para com o síndrome de perseguido Ele é momento Eu falei de você Eu falei do seu corre E é por isso que hoje você vai perder A sua rima é um porre Por muito tempo eu fui o neguinho do flow Hoje eu sou o neguinho da rima E lhe mostrar pra você Que Guarulhos também tem ideologia Guarulhos também tem ideologia E é por isso que você falou Esse cara aqui é o Romário Eu sou Adriano Imperador Porque o menor agora não amarela Eu nunca contei com a minha panela Porque se eu ficar milionário Eu nunca vou sair da minha favela Realmente você é o Adriano Imperador Você nunca vai sair da sua favela Já eu sou tipo Romário Mesmo se eu sair Você vai jogar minha cara puxada nela E é por isso que você vai perder Tá ligado que você é concreto A minha dupla é o Negrela Eu sou o Romário O Black Panther é o Bebeto É, mas cadê o flow que faltou E é por isso que eu rimo Tu tá ligado que o bagulho agora endoidou Só que eu sou MC Kevin na minha trajetória Tô pichado na quebrada Até morto eu faço história Até morto você faz história Você pichado na quebrada Sou pichado na memória E é por isso mesmo Que você não é verdadeiro Enquanto você faz história Nós tá fazendo dinheiro Você tá fazendo dinheiro E eu tô no compromisso Porque essa geração Aí só liga pra isso E eu faço cruzão cruel Tá ligado no papel Você tem história com os trapistas Quem me respeita é o Coel Mas o Coel também me segue no Instagram É a maior prova que você Só pagou de fã Você pisou no nacional Hoje que você vai perder O Negre Underground de Guarulhos Tá conseguindo bater de frente com você Aí Todo final de round Faz aquela batida de palma Pra prestigiar o freestyle dos meninos aqui Certo? Representaram Bora que bora Jurados é com vocês 3, 2, 1 2 votos Menor Para a próxima fase Não é apenas falar Eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mota ele caralho Você tem a caralho Propos Você vai morrer Você vai perder Hoje de verdade Eu corto sua brisa O nacional Eu assisti ontem Você nem trocou de camisa E de verdade Hoje eu te mato Eu não vim da internet E eu tô vendo você Usando o som acima De 2017 Mano E esse paradisho é chato De verdade Mano Não faz a reza Pelo visto Feito da sua carreira Amigo É tomado um pau pro César Agora eu digo Que eu faço meu trabalho Eu não sou o César Mas vou te bater Para caralho Vai bater para caralho Pode crer Eu quero ver Porque lá naquele palco Eu fiz o dobro Que você E você não tá lembrado E vai parar no quase Ontem na semifinal Você na primeira fase Tá lembrado Eu rimo aqui com qualidade É isso que acontece Quando tem os de verdade Sabe por que Que eles tão gritando Essa desgrama Porque eu não tô mandando rima Que eles ouvem toda semana É Só que você só citou As das antigas Partição fã clube Eles não ouvem toda semana Só que assistem no YouTube Você fala que passou da primeira Sabe como é Carteirar com derrota É cagar no chão E passar o pé Tá maluco E é por isso que tu pega um pau Eu sei croi Ano passado foi pro nacional Só que eu fui pro nacional Primeiro que você Perdeu o cabaço agora E já quer me ensinar a fuder Só que eu não ganhei E você não ganhou também Gozando com o pau dos outros Você não fudeu ninguém No nacional eu perdi Lá eu não fui vagabundo Mas aqui eu ganhei seis E tô fudendo todo mundo Tá fudendo todo mundo E é por isso vai pra lama O lecote Tu manda rima de toda semana Eu ganhei sete quinhentos Ontem naquela desgrama Então hoje eu vou comer Cinco garotas de programa Ai amigo De verdade Sabe que eu vou na minha vez Você fez os sete mil Faço o dobro em um mês E depois disso Não vai ter garota e champanhe Porque tem quem gasta em puta E quem tem gasta com a mãe Só que agora realmente Você vai tomar pedrada A porra do nacional Você nunca ganhou nada Pra minha mãe Realmente da minha vida Ela é a mulher O dinheiro porra é meu Eu gasto como eu quiser Bate palma aí caralho Eita porra Sensacional Vem 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 Mas isso é batalha Eita eu teia que todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Aqui segunda-feira é o melhor dia da semana Eita caralho Eita desgrama Talveiro Vem 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 Então esse cara aqui Deve tá de brincadeira Só eu contra o JP Engole sua carreira inteira Vai tomar lá no seu cu Por isso é atropelado Sério que quer carteirar O MC de outro estado Sobre teu estadual Tá agora bem lembrado Eu tenho três estadual Você tem um e foi roubado Ai Você tem um e foi roubado Sabe o que cê faz Cê reclama com o jurado Por isso estadual Ninguém viu quando venceu Vão inveja o meu corre Por não rimar mais que eu Ele só fala essa merda Só fala ideia lesa Desde o primeiro round Ele só citou o César Por isso Cita os amigos Que tem de você Eu sou poeta no topo Igualzinho o JP Ele é poeta no topo Igualzinho o JP Outra hora era o César Quem mais que você quer ser De verdade amigo Agora eu falo pra tu Tira a porra da Pai Nepo Ai de dentro do seu cu A Pai Nepo pode crer Só que eu rimo seu imbecil Tu lembra da referência Sobre canção infantil Bob 13 lá avisa Que essa porra aqui é minha Não é canção infantil Eu preciso da folhinha Demorou Só que eu mando meu free Também tô com uma perna E cê vai perder pro saci Cê machucou a perna Porque eu dei o pisado errado Nas linhas e nos seus passos Você tá dando mancada Eu nunca te dei mancada E é por isso que eu jingo Calma aí rapaziada Que eu rimo até domingo Não entendeu como que eu faço Esse flow aqui é de gringo Hoje a aldeia tá pra índia Igual saci tá pro cachimbo Eita porra Aí O menor Sensacional O menor tá com cãibra mano Pra quem não sabe O cara ficou mais de 12 horas de pé ontem No nacional lá velho Então tipo Fica muito tempo de pé velho Acaba né Sobrecarregando as pernas Cê tá bem irmão? Cê tá bem? E aí jurados Tudo bem aí? Tudo certo? Em 3, 2, 1 2 votos a 1 Menor Na grande final Caralho Tá porra